Música Suspeito deve desconfiar seu estado na infeto e capela lá clúbara, família entrega a ONU, Bapentele. Comandante Penetel, município Manatuto, Superintendente João da Costa, Rato Assunto, Basiamente, e Domingos Semana, relaciona o caso de uma sua estatua na infeto e capela posto administrativo lá clúbara. Caso de uma sua estatua na infeto e capela lá clúbara, acontece a 5ª, Laurence, Número, Número e 6ª, Laurence, Número e Lima, família entrega a ONU suspeito inicial Fx, Bapolícia Esquadra lá clúbara, rodeá-la o processo de identificação durante a ONU. A ONU, Bapentele, na fatina segura suspeito e a escuadra polícia lá clúbara, ato noné em arruma la belha noin atfale e a suspeito, tamba família suspeito mos declara para a polícia catac, suspeito moras mental. A ONU, Bapentele, na fatina e a escuadra polícia, elempar o naquina e a escuadra polícia, e a escuadra polícia, mas de 5ª, é o mesmo que a ONU seja, possivel o Brasil. Essa é a escuadra polícia, mas de uma Rosa Beispa, daquilha da SESJ Metropolitana Lili, Don Virgilio Ducar Mo das Silva Sdb, lá tolera acto é uma desconhecido nebeçoe essa estátua na infetão rússica pela Laclubar antes de nós e a lorong nem fulenzinho tinanringoronulu é uma desconhecido haral na estátua e a gruta Igreja Sagrada Coração de Jesus becoradilim na plança ver justiniano e amém